Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuação ao nosso conteúdo sobre a natureza modifica a paisagem. Lembram que eu disse para vocês que a natureza era modificada também por ela própria? Os agentes internos que modificam a paisagem. Hoje iremos ver, aguarde só um momento, espera aí. Os agentes naturais, eles também são capazes de transformar o relevo. Lembram lá da camada da terra? Ou seja, a superfície da terra. Então o relevo, como ele faz parte da superfície, ele também pode ser modificado e nós iremos descobrir isso hoje nessa aula que será muito legal. Essas transformações podem acontecer pela força que vem do interior do planeta. Então vai vir de dentro do nosso planeta para fora. Elas são chamadas de agentes internos. Lembra que eu expliquei na aula anterior? As alterações também podem ser realizadas por forças acima da superfície, pelos agentes externos. Então a natureza, ela sofre tanto com os agentes internos quanto com os agentes externos. Para compreendermos melhor como acontecem algumas transformações, temos que observar as diferentes camadas que formam o nosso planeta. Olha, eu tentei colocar aqui para vocês uma imagem total do nosso planeta, como se eu tivesse cortado o nosso planeta ao meio ou uma parte dele, como se tivéssemos abrindo uma laranja ou um pêssego para olhar dentro dele. E aí nós temos a crosta terrestre, o manto, o núcleo. A crosta seria essa parte de fora da terra, aonde nós pisamos. O manto é a parte onde fica o magma e o núcleo é a parte bem interna, ela é bem profunda, ela é muito quente. É uma parte mais quente da terra. Nós iremos ver agora com detalhes cada uma dessas partes e o que elas provocam e o que elas interferem nas transformações do nosso planeta. As camadas da terra são divididas em três especiais. Nós vamos falar agora sobre a primeira camada interna, a primeira lá do fundinho. Então nós vamos começar de dentro para fora. Essa primeira aqui é o núcleo, é o núcleo da terra. Ela é muito quente. Conta-se que ela tem um terço da massa da terra e isso faz com que ela seja bem profunda. Os homens não conseguiram chegar até lá para ter certeza de qual composição que ela é formada. Mas acredita-se que ela tem muito níquel e muito ferro. E ela tem uma temperatura elevada de 4 mil graus. Imagina como que ela é quente. Todo momento borbulhando ali dentro. Então o núcleo da terra, ele é muito quente. Ele é poderoso em níquel e ferro. Então ele é a primeira parte interna da nossa terra. Os homens ainda não conseguiram chegar até lá. Eles têm estudos do que apresentam lá dentro. Mas eles não conseguem ter certeza por não conseguirem aprofundar e por lá apresentar uma temperatura muito alta. A segunda parte que nós iremos falar agora, lembrando que nós falamos do núcleo, que é a parte central interna, lá no fundinho. Agora nós vamos falar do manto. O manto, ele é formado pelo magma. Por quê? O que é presente ali é derretido. Então tudo que for de relevo que esteja ali, as rochas que estão ali, elas estão o quê? Na parte pastosa. É como se fosse aquele mingauzinho que a gente toma, entendeu? Só que numa temperatura muito alta. E ela é a metade do raio de toda a nossa terra. Esse tipo de rocha que existem ali, estão em alta temperatura. Então o manto, ele é muito importante. Então a crosta terrestre que nós vamos aprender sobre ela daqui a pouco, ela está em cima do manto. O manto, ele é o tempo todo, ele é movimentável. Ele está borbulhando o tempo todo, porque a temperatura é muito alta. E lá a gente tem o quê? Esse líquido borbulhante, ele recebe o nome de magma, que é muito quente. Queríamos falar agora sobre a crosta terrestre. Ela também pode ser conhecida como litosfera. Ela envolve, ela se circunda, como se fosse um círculo. Ela é toda a parte de fora, a parte externa do nosso planeta Terra. Então é onde nós pisamos, é o relevo, a parte rochosa da nossa Terra. Ela está acima da parte do manto. O manto, ele se movimenta o tempo todo. E a parte da crosta terrestre, como se fosse placas, está em cima, se movimentando de forma que a gente não é percebido por nós. Mas essas placas, elas se movimentam o tempo todo. E recebem o nome de placas tectônicas. Que iremos ver isso na próxima explicação. Mas abordando ainda sobre a crosta terrestre, é nela que nós temos vários tipos de rochas. Nós temos rochas magmáticas, ou rochas iguíneas. Nome difícil, né? Nós vamos falar sobre elas depois. E temos também as rochas metamórficas, que também falaremos sobre elas. E na crosta terrestre, nós apresentamos vários tipos de relevo. Lembram lá dos planícies, dos planaltos, das depressões. Então é nessa parte, que é a parte de fora, a parte externa, que se encontram vários tipos de relevo. Para entendermos melhor as camadas da terra, podemos compará-la com um ovo cozido. Mas como assim, professora? Olhem para vocês verem que bacana. Essa parte de fora aqui, ela é a crosta terrestre. É a parte onde nós pisamos, onde tem o quê? O relevo. Logo depois, quando eu descasco, eu tenho a parte branquinha, que é a clara. Lembra a clara do ovo? Ela é um manto, onde eu disse que fica o quê? O magma, a parte que é muito quente, que fica o tempo todo se balançando. E a crosta terrestre está em cima, se movimentando lentamente, que são as placas tectônicas. E a parte amarelinha é o núcleo da terra, é a parte mais interna da terra, aonde a temperatura é muito alta. Então, por aqui, nós temos o quê? Uma noção de como é a parte interna da nossa terra. Vamos lá? Então, vamos repetir comigo. Crosta terrestre ou litosfera. A parte branquinha, o manto, aonde fica o magma. E o núcleo da terra, onde é a parte mais quente, rica em quê? Níquel e ferro. Muito bem, galera. Espero que aqui dê para você perceber como que a nossa terra é formada internamente. Durante o decorrer do tempo, na história do nosso mundo, o que aconteceu? As placas tectônicas, elas fizeram com que a história do mapa do nosso planeta fosse mudando. Os nossos continentes fossem mudando, sem a gente perceber. Por quê? Elas iam se afastando. Elas eram todas juntinhas. Todo o continente era uma parte só, era uma placa só. Mas com o movimento que foi acontecendo das placas tectônicas, elas foram se desmembrando e foram formando o quê? Vários continentes. E aí, isso fez com que nós tivéssemos as partes divididas. E elas continuam sempre se movimentando lentamente de forma que a gente não perceba. Mas se nós pegarmos um mapa de há 10 anos atrás para o de hoje, nós iremos perceber que houve uma grande mudança por causa das placas tectônicas, que fazem com que isso se transforme. Então, elas não param de se movimentar. A terra continuará se transformando a cada dia a sua superfície, por causa das placas tectônicas. Agora iremos falar sobre as transformações na superfície da terra. Elas ainda têm muito a ver com as placas tectônicas. Porque a partir do momento que elas se movimentam, os ventos, a água também, faz com que elas tenham mais força para se movimentar. E muitas vezes, esse movimento, ele faz com que surjam as montanhas. Por quê? Uma placa, ela movimenta e vai formando, o relevo vai se elevando e faz com que formem as montanhas, as planícies, os planaltos. Então, essa movimentação das placas tectônicas fazem com que o relevo se modifique a todo momento. Existem movimentos que são tranquilos, que são para a formação do relevo. Mas também existem movimentos que provocam catástrofes na nossa superfície, no meio ambiente onde vivemos. O primeiro é o terremoto. O terremoto também é provocado pelas placas tectônicas. Quando elas se movimentam com muita força, fazem com que haja tremores na Terra. E esses tremores, eles são reconhecidos como terremotos. E eles são o quê? Um abalo para a nossa sociedade. Porque se eles vêm com muita força, eles destroem prédios, casas, uma cidade inteira. E isso leva o quê? A sociedade a correr risco. Acontecem muitas mortes, muito soterramento. E isso é por causa do abalo que as placas tectônicas fazem ocorrer. Os vulcões também são eventos naturais que ocorrem por causa de grandes coisas que a natureza vem nos dando. Só que o vulcão também pode provocar uma destruição enorme. Na montanha, é aberto e ele entra em erupção. O que é erupção? É quando começa a jogar da parte interna da nossa Terra para fora. Então, é jogado o quê? Cinzas, lavas que estavam no magma, né? E outros gases. Todos que estavam internos. Eles são o quê? Jogados para a parte externa do nosso planeta. E essa lava, ela sai derrubando, queimando, porque ela é muito quente. E aí, faz com que tudo seja destruído e tampa lugares, regiões, né? Acabam com plantações. E isso é uma destruição em massa para aquele lugar. Porque a lava, ela é muito quente. O magma, ele chega a temperaturas altíssimas. E é sempre lançado pelos vulcões de uma forma inexplicável. Ele não avisa quando vai acontecer. As pessoas que moram nas regiões vulcânicas, elas percebem por causa que primeiro começa a sair uma fumaça de dentro do vulcão. E logo depois, já começa o quê? A ter as erupções que agravam muito aquela região. Ainda falando sobre o magma, quando ele é lançado para fora dos vulcões, o que acontece? Todo esse conteúdo que vem nele, presente nele, ele começa a se resfriar. E quando ele se resfria, ele vai na superfície e começa a formar as rochas. Aí, está explicada a formação de todas as rochas que estão ali presentes. Porque elas se esfriam, endurecem e transformam o quê? Em rocha sólida. Porque ali antes, ela era líquida. Tudo aquilo era líquido. Só que com o resfriamento, se tornaram as rochas. E aí, que está formado o quê? O nosso relevo. Tudo bem? Entenderam até aqui? E espero que a matéria esteja bem legal. Leiam as páginas que coloquei lá na plataforma e caprichem na atividade, ok? Façam a experiência do ovo também para vocês perceberem como que é cada parte da parte interna do nosso planeta. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!